Oi, oi gente, eu sou a Izzy, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E bom, eu estou... Ai não, eu estou sumida daqui, literalmente sumida, eu desapareci, eu simplesmente não dei mais as caras por aqui E peço desculpas a vocês, inclusive, porque eu realmente sumi, eu realmente não apareci aqui por muito tempo Mas eu tenho minhas explicações, minhas aulas voltaram, eu estou estudando em um colégio... Microfone, se segura aqui, por favor Eu estou estudando em um colégio, como chama? Integral Então eu fico de 7 da manhã até 5 da tarde no colégio, meu olho está ardendo, cursei meu olho e agora está ardendo Enfim, estou estudando de 7 da manhã até 5 da tarde e eu fico, tipo, eu moro a 1 hora do meu colégio Então eu acordo 5 horas, saio de casa 5h50, vai pegar 1 ano por 6 horas Comecei esse vídeo de uma forma bem caótica, entendeu? Estou tudo muito bagunçado, mas assim, me perdoem de verdade Eu meio... Parece que eu desacostumei a gravar, sabe? Estou até em um ângulo muito ruim Mas estou estudando muito longe, então eu tenho que acordar muito cedo, volto muito tarde Acabei sumindo aqui do canal por muito tempo Não postei a parte 2 do Maqui Fala, porque não teve muito, assim, resultado Então eu não postei a parte 2, mas enfim Vou postar, né? Se vocês comentarem bastante, se vocês quiserem muito E eu resolvi fazer esse vlog aqui, porque hoje é dia 12 de março e dia 10 eu fiz aniversário Parabéns pra mim, parabéns pra mim Eu fiz aniversário E hoje, no caso, domingo São, tipo, umas 10 da noite, então ainda são sábado Mas domingo eu vou pro parque de diversões E eu vou levar vocês comigo Eu não só vou pro parque de diversões, como eu voltei aqui na casa dos meus pais Vai ter uma surpresa lá que eles falaram E falaram pra eu ir Então eu vou, né? Fazer o quê? E a gente vai me falar, vou levar vocês comigo Vamos pro parque, vou comer Comemorar meu aniversário com alguns amigos E é isso, gente Vou gravar um vlog pra vocês E isso, vou mostrar o meu lookinho pra vocês Que é Esse é o lookinho da manhã, tá? Não é o lookinho do parque Eu vou pra ele, a gente faz assim Com essa blusinha Com esse shortinho aqui Jeans bem Cool E essa Esse cardigan Eu não sei se chama cardigan mesmo Mas é um cardigan Assim, ó E esse cintinho, né? É só pra dar uma afeitada Porque ele não aperta em nada Pra ficar um look bem vegano Uma coisa bem natureza, né? E eu tô entre dois sapatos Mas eu acho que eu já escolhi, tá? Que é A bota Preta Bacaninha Ou o tênis branco Tênis branco Que ela é imundo Mas é aquele negócio do All Star All Star sujo não é All Star All Star limpo não é All Star Eu acho Eu tô muito Querendo ir com a bota Pra combinar com o cardigan Que é puxado do preto Mas também tem o tênis Que combina com a blusa E fica um look bem De manhã Porque esse aqui é mais pra noite, né, gente? É Infelizmente Vou ter que escolher o tênis Porque a bota Ficaria muito pra noite, né? Então vai o tênis mesmo E eu vou me vestir E vou fazer maquiagem com vocês A maquiagem que eu vou fazer É uma coisa bem básica, tá? Eu vou passar uma Se eu achar aqui, né? Eu vou passar uma sombrinha Essa sombrinha minha já tá De guerra Vou passar essa cor aqui, ó Essa sombrinha Essa primeira cor Tá acabada, tá, gente? Preciso comprar outra Mas é sobre, né? Essa sombrinha E esse delineado E só Um rame Um blush Uma coisa Não vou fazer pele Nem nada disso Porque são nove da manhã, gente Ninguém faz nada Nove da manhã Então é isso Eu vou estar pronta Estou pronta Agora eu vou ter que voar pra lá Porque eu já estou atrasada Pra variar, né? E agora eu vou botar só o sapato Cordão E eu vou ir Porque eu tô muito atrasada Beijos Bom Cheguei aqui Olha, meu avô O que eu mostrei em casa pra vocês Mas tá assim O meu O dela tá assim Porque ela não foi em casa se arrumar E eu não consigo sair de casa Sem me arrumar Sem me maquiar Agora a gente vai almoçar E eu não sei o que é o almoço E depois vamos pra casa Eu vim de... Eu vim de... Eu vim de... Rápio de cavalo mesmo Porque eu estava sempre assento Pra fazer um ponteado Alguma coisa Então eu vim de rápio de cavalo Vim E com o meu luquinho Que ficou mais preio Do que eu pensei que ficaria Eu não gostei Tanto assim do resultado Quanto eu pensei que ia ficar E é isso, gente Até Passando só pra dizer Que a comida tava uma delícia, gente Tava um suplemento incrível Incrível Baixei cebolinha Incrível Tinha arroz e feijão Que é o básico do prato Mas o prato principal Era almôndega E tava muito gostosa Tinha salada Essas coisas pra acompanhar Uma farofa Tava tudo muito incrível Não consegui gravar pra vocês Porque na hora que eu subi Eu comi Em família Vi pessoal E a surpresa Na verdade Na verdade Não era tipo Nada que ia acontecer lá Era uma pessoa Que é a filha do pastor Que há seis anos atrás Ela foi morar nos Estados Unidos E aí a gente não via ela Há seis anos Então ela voltou E aí minha mãe Fiquei muito que a gente fosse Então ela arrumou uma desculpa Só pra gente ir Pra gente poder ver ela Eu e minha irmã, né Pra gente poder ver ela E aí a gente matou a saudade Conversamos e tal E foi muito legal E só isso que aconteceu mesmo Aí agora vocês vão continuar Comigo Voltando pra casa Agora eu estou indo pra casa Tá Tô no carro Não sei nem se vocês estão me vendo E nem me ouvindo Mas eu tô indo pra casa E Meu Deus E o carro mexendo E Agora eu vou ver uma roupa Pra ir Com a minha amiga Pra ela me ajudar A decidir a roupa E aí a gente vê Uma roupinha aí Que roupa a gente vai usar Pra ir nesse Nesse parque Estou ansiosa Bom Tô vendo aqui Opções de roupa E o shortinho Que eu usei hoje de manhã Falei pra vocês Que eu não ia de short Que eu não queria de short Mas Mudei de ideia Aí tem esse croppedzinho Pra ver se eu reajo Ele é aberto assim E ele tem manga Do outro lado Tá vendo O que eu não gostei muito Mas enfim Tá ótimo Eu gostei e não gostei Sabe ao mesmo tempo Não sei Mas eu acho que é bom Tipo pra ir no brinquedo Não balança muito E não vai Não vai ficar nua No meio do parque Entendeu E esse shortinho aqui Que é um short jeans Normal Rasgadinho aqui do lado E o all-star preto Que é o único Que eu tenho O único que eu tenho O único all-star Que eu tenho né E ou então Esse macacão aqui Que eu acho ele lindo Né Não tem bolso E eu não sei O que seria mais quente O que seria mais De maquiagem Eu não sei De verdade Talvez eu use a mesma Gente a câmera Vai virando sozinha né Talvez eu use A mesma que eu usei Hoje de manhã Que eu mostrei pra vocês Eu mostrei pra vocês Eu não sei Mas é essa inclusive Que eu tô usando agora É porque borrou bastante Eu suei Enfim É uma sombra laranjinha Assim Mas eu acho que eu vou fazer Alguma coisa mais trabalhada Mais pra noite Entendeu E vou soltar o meu cabelo Não sei Vou ir com ele solto E é isso Bom Estamos indo Eu não consegui mostrar O look pra vocês Mas enfim Tô no carro agora E eu tô pronta A gente tá indo agora Buscar a Andressa Na casa dela né E aí depois a gente vai pro bar Quando a gente chegou lá No meu banheiro No shopping Enfim Eu tento mostrar o look pra vocês Gente Que susto Eu tento mostrar o look pra vocês Porque agora realmente Não dá pra ver nada Vou tentar até ligar o flash Pra vocês verem Não mudou muita coisa Inclusive piorou um pouco Mas ó Eu botei o cropped Eu ia botar o preto Mas aí eu falei Ai não Vou botar esse Porque esse no fim do fim Ficou mais bonito E agora tamo indo lá Gente chegamos aqui agora Tô muito feliz A Andressa tá aqui comigo Da Paraíba só pra me ver Vamos fingir que é verdade E a Letícia Confia E a Letícia que vai embora Entendeu E não fala com as pessoas Porque ela é grossa Agora a gente tá indo pro parque Olha o melhor da mentira Olha o look Gente eu tô muito ligada E... Que isso gente Eu não me pôs de velho Olha só E a Andressa tá com o look dela E a gente Tá indo agora A gente tá vendo onde a gente É pra cá Vamos seguir meu pai O adulto da história E a gente tá vendo Pra onde a gente vai Porque a gente não sabe Onde é de verdade Então eu sou Você ia alguém Chegamos no shopping E tá muito cheio E a gente tá com medo De se perder Porque O cara foi dar Tipo o endereço De onde fica o parque Aí ele falou Ah você vai Vira direita Vira direita Faz não sei o que Não sei o que lá E a gente com cara De que tá entendendo tudo E a Andressa Ficando pra trás Mexendo o celular E a gente tá desesperado Correndo atrás da Letícia Porque realmente A gente não sabe onde fica E a gente tá só aqui Tipo procurando Chegamos no parque Só pra falar Que eu não consigo Gravar muito lá Gravei cenas muito cortadas De vários brinquedos diferentes Porque tava muito cheio E é um parque de diversão Essa é difícil gravar lá Falando Porque toca música Enfim É muito agitado Então é muito difícil De eu gravar E aí de início Eu e a Andressa Decidimos ir na montanha russa E meu pai foi com a minha irmã E meu irmão No 360 Que é muito adrenalina Eu não tive coragem Pra jamais Vão me trazer Ah 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 E Ils Qual o depoimento de vocês? É vídeo. Oi! Tá muito bom! Vai ser divertido! Ok, eu não quero! Vai ser divertido! Não vai! Eu tô muito brava. Meus pais estão tranquilos, amiga. Gente, no sal do parque agora, olha isso, eu tô toda suada. Tá todo mundo cansado, agora vai todo mundo dizer o que achou. O que você achou do... Ui, fiquei tonta. Eu caguei, não valeu a pena. Você cagou. Cara, tô suando, pô. Tô dizendo que eu não achei nada legal, não tive emoção nenhuma. Tô muito velha pra isso. A minha mãe tá morrendo. A minha mãe tá morrendo. Gente, vamos sair. Aqui é estacionamento, gente. Ah, jura. Gente, a gente tá perdido no elevador. Tá bom, Thalita. Que andar a gente tá? A gente vai... Não sei mais pra qual andar a gente vai. O que você achou, Andressa? Radical. A gente foi no dance três vezes. Perdeu o rin, perdeu o rin. Perdeu o rin, perdeu o rin. Calma! Gente, ela tá nervosa. Ela tá... Estamos presos no elevador. E ela está nervosa aqui. Você ficou de cabeça pra baixo no brinquedo e tá com medo do elevador. Eu tava horrível. Ah, tá. Viu? Não, é. Sobe. Vamos... Conseguimos? Aqui é estacionamento. É subir mais de novo. É estacionamento. Gente, o que a gente faz da nossa vida? Muito bom, tá? Muito bom. Glamurosa. Rainha do funk poderosa. Olha aqui a vista, gente. Eu tô adorando, tá? A gente vai pro shopping agora. Comer. Venando garrafa. Cara, eu não tô nem bebo. Mas eu tô... Gente, a gente parece que tá nervosa. É... A nossa família é fã de podrão, cara. A gente tá... Minha máquina de lavar faz isso mesmo. Ai, a garganta da gata. A gente decidiu que a gente não vai comer no shopping. Porque nós somos... Enfim, a gente... Eu não tô roncando. A gente vai num... Podrão mesmo. Famoso podrão. Entendeu? Comer. Porque lá tem batata frita, hambúrguer, tem pizza e é mais barato. Então a gente vai lá e é melhor também. A gente tem que ir até lá. A gente tem que ir até lá. A gente tem que ir do lixo, né? Sim. Aí, vou contar uma piada. A Andressa vai vir, certeza. Presta atenção. Eu tava em casa vendo vídeos de um cantor que eu gosto muito. Aí, eu tava no quarto e a minha mãe me chamou na sala. Falou, Isabela, vem cá, rápido. Aí eu falei, o que foi? Aí, ela tá passando na TV aquele cantor que você gosta, o Xandão. É o Xamã, né? É. É o Xamã. Nossa, deu fome no meu hambúrguer. Em homenagem, a gente vai comendo o Xandão. Beijo, Xamã. Nada bem. E é isso, gente. A gente não tá bem. Olha a minha cara. Gente, olha o antes e o depois. Nem tem antes, né? Mas olha o depois. Olha isso. Essa daqui no samba, gente do céu. Alguém filma. Porque o sambou no samba. Agora a gente vai pro elevado de novo. Porque a gente vai embora agora. E a minha cara está com a minha. Olha só. Calma. Chegamos pra comer, eu tava tão brava que o meu lanche devia errado, que nem vi o bolo ali atrás. Ih, que isso? Gente, que isso? Olha o que ela viu. Cara, ela tava aqui uns dois minutos já. Ela fez esse bolo do meu lado, eu ajudei ela a fazer. Ela ajudou a fazer o bolo dela. Ela falou que eu vou levar pra igreja amanhã. Cara, sua mãe é muito pilantra. Vem fazer um bolo comigo. Eu ainda falei assim. Cadê o preço? A Andressa perdeu. O quê? Eu vi ela. Minha mãe costura se torna na minha frente. E eu pude ligar os braços. E eu vi a Isabela hoje de sair de casa. Aí eu fiz esse bolo. Isabela, você é muito... A gente não é esperado isso de você. Isso aqui é pra você. A gente achou que você não ia perceber, mas... Eu desculpe, aí eu vi a Isabela hoje de dia. Ela viu a Isabela hoje de dia. Ela não foi de hoje de mãe. Aí não tem como depender. Essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida. Pode cantar os outros. Não, obrigada. Não, obrigada. Eu sei que chora Não fingem que não viveu toda a nossa história Outras noção de voz E agora olhando pra gente Tô passando aqui só pra encerrar esse vídeo Não consegui encerrar no domingo Quando eu fui no parque Porque a gente casa muito cansada E no dia seguinte eu ainda tive aula Então foi muito cansativo pra mim Não consegui finalizar o vídeo já naquele dia Mas tô vindo aqui finalizar com vocês E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Muito, muito mesmo Se você gostou já dê seu like Se inscreve aqui no canal Me segue nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela E vão estar também na descrição desse vídeo E é isso, até o próximo vídeo E um beijo Tchau 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 Tchau